Cabaré do João 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 De manhã, tarde e noite, caba raparigueiro no cabaré Tem a outra mulher mesmo, tudo bom então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita mulher valente, eu apanhava de giné Ela batia em mim, eu apanhava dela Eita mulher valente, eu não sei que é de giné E foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João E foi mãozada na cara, rapariga no chão A mulher me achou lá no cabaré do João O rei das gravações e divulgações do Cari O rei das gravações e divulgações do Cari Vai rabetão, tão, vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão, vai rabetão no chão Torchonadão, tão, por esse rabetão Torchonadão, tão, tão, por esse rabetão Essa daqui vai estourar, seu doide nos paredões do meu Cariri Chama que é sucesso, meu patrão Sergueto, ceclado Vai gravar mais ou menos no CD Vai picocando os paredão, meu patrão Fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou sentar uma caixão de chocolate Só pra te ver dançar pelada Vai rabetão, tão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão Vai rabetão no chão Tô chão na tão, tão Por esse rabetão Tô chão na tão, tão, tão Por esse rabetão Vai rabetão, tão Vai rabetão no chão Vai rabetão, tão, tão Vai rabetão no chão Tô chão na tão, tão Por esse rabetão Tô chão na tão, tão, tão Por esse rabetão Sergente, bisada, meu patrão Vai recebendo Tchuuu Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou te dar uma caixão de chocolate, só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata, só pra te ver dançar pelada Eu vou te dar uma caixa de chocolate, só pra te ver dançar pelada Vai rabitão, tão, vai rabitão no chão Vai rabitão, tão, tão, vai rabitão no chão Vai rabitão, tão, 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 vai rabitão no chão Por esse rabitão, tão, 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 por esse teu rabão Do do CD, o rei das gravações e divulgações do Caribe O rei das gravações e divulgações do Caribe O caminha que foi lá pra casa, carra, geladeira, pega, carruava E com esse corte ela ficou animada E sabendo que você é mafiada, então para E já pode ficar penada, não repara E a casa tá bagunçada E tá travada, no bruxão ela destrava Ainda mais ficou sem cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos arre Mas aproveitando que me fica é a que vai embrazar Ah, 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 vai embrazar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Respeita a minha pisadinha, seu corte E certo do CD que lavaram tudo ao vivo É show papai Se juntou Camila e foi lá pra casa Abra a geladeira, pegou o capidaba Depois do corte ela ficou animada Fiquei sabendo que você é malcriada Então para, e já pode ficar pelada Não repara, que a casa tava cansada Tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais me deu com cara de safada A noite é uma criança, daqui a pouco vamos arrer Pode aproveitar no que eu não esqueço Vai embrazando, vai embrazando Vai embrazando, papai Isso é novo e pinjado é fazendo as mulheres pra galera, menino Cê acredita? Grava aí no Ducedez O rei da qualidade será o de pisara, papai Do Ducedez, o rei das gravações e divulgações do Caribe O rei das gravações e divulgações do Caribe E na hora que me escuta Vai ver que isso não é drama, não Não precisa raciocinar Que beijo não resume em transa Mas quem sou eu? Se quiser vem pra cá Dá-me contra dizer pra nós entrar Fiz essa música pra te incentivar E se você não quiser vai fazer falta Sei que teu hobby é sentado, vou te criticar Parabéns, parabéns Preciso de você pro rolê valer Então senta bem, então senta bem Mas é tão sarra, mas é tão sarra Com a bunda no chão Mas é tão sarra, mas é tão sarra Esse pacozão Mas é tão sarra, tão sarra, tão sarra Com a bunda no chão Mas é tão sarra, mais é tão sarra Esse rab fandom Onda furando, seu doidinho E na hora que me escuta, vai ver que isso não é drama Não precisa raciocinar, que o beijo não resume em transa Mas quem sou eu, se quiser eu entra cá, vai me contra dizer pra nós entrar Fiz essa música pra te incentivar, se você não quiser vai fazer falta Mas em teu hobby é sentar, não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns, preciso de você pro rolê valer Então senta bem, senta bem Mas então sarra, mas então sarra, vamos lá no chão Mas então sarra, mas então sarra, esse povo gozando Mas então sarra, mas então sarra, com a muda no chão Mas então sarra, mas então sarra, esse rabetão Estouro dos paredões O CD gravando tudo Essa vai pra você, Mundo CD Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vou ter mais reto, reto e par com tudo Nossa confere, esse prefeito tem o poder Na medida, essa é pra você, meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Vou ter mais reto, reto e par com tudo Nossa confere, esse prefeito tem o poder Na medida, essa é pra você, você encaixa Com essa engravidão e o pico, ele encaixa Com a safona e o baixo, ele encaixa Quando o tecladista começa a tocar Perfeito, a mãe, ele encaixa Com essa engravidão e o pico, ele encaixa Com a safona e o baixo, ele encaixa Quando essa banda começa a tocar Perfeito, a mãe, ele encaixa O CD Vilcina, o rei das gravações e divulgações do Caribe O rei das gravações e divulgações do Caribe O Cesar foi no mundo Vou ter mais reto, reto e par com tudo Nossa confere, esse prefeito tem o poder Na minha vida senna tem que ser, meu deus Me fala que coloca cenas coisas no mundo O paneja tem que recupar com tudo Faça diferença ter feito de seu poder Na minha vida senna tem áce BUT Com essa prata vida, o violino fica no caixa Com essa fona e o bairro encaixa Quando peca a vista começa a tocar Perfeito, a mãe vira Com essa prata vida, o recessivo entra no caixa Com a safona e o baixo ela encaixa Quando a fuga já começa a tocar perfeitamente Ela encaixa Bota furando seu doidinho, senão de pisar Tudo, cd, gravando tudo, vai o rei da qualidade É a nova sensação, a galera paga pau O swing da safona que é sensacional É a nova sensação, a galera paga pau O sonzinho da safona que é sensacional E no swing da minha banda tecladista vai fazer O sonzinho da safona que é pra você aprender No swing da minha banda sofoneiro vai fazer No swing da safona que é pra você aprender E toque, toque, safoninha E toque, toque, safoninha E toque, toque, safoninha E toque, toque, salfoninha, toque e larga essa pisadinha Alôzão, é que pé de pano, hein? Ó, tá curado, seu E é a nova sensação, a galera paga pau O sonzinho da salfona que é sensacional É a nova sensação e a galera paga pau O sonzinho da salfona que é sensacional E no swing da minha banda tecladista vai fazer O sonzinho da salfona que é pra você aprender E no swing da salfona vai fazer O sonzinho da salfona que é pra você aprender E toque, toque, salfoninha E toque, toque, salfoninha E toque, toque, salfoninha E toque, toque, salfoninha E toque, toque, safoninha E toque, toque, safoninha E toque, toque, safoninha E toque, toque, safoninha Toco logo a pisadinha, pai Dudu CD gravando tudo Cavaído do CD Hoje eu to contando a boi, pai Divulga, papai O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, é som bater na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, é som bater na mesa Eu sou vaqueiro e toque, toque, safoninha Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro e toque, safoninha Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu tô Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô contando os boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Isso é nó de pisada, papai O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, é só bater na mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, é só bater na mesa Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Eu sou vaqueiro e tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gatos Tá aí estourado o vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi Tá aí estourado o vaqueiro Tô sim, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tudo sem ver gravando tudo O rei da qualidade DUDU CD Eu morava no interior, era um cara pobre, depois trabalhador Teria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo o que eu tinha era só o meu quadrado Contado de sofrer e de ser um mirado Comprei o paredão pra botar no meu quadrado E o pobre coitado do interior agora pegou a flama Raparigueiro pegador E arregaça o som, e bota ele pra falar Dentro do meu quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, que não tem complicação Pode bancar a parra, que eu levo meu paredão E arregaça o som, e bota ele pra falar Dentro do meu quadrado, as novinha quer entrar E arregaça o som, que não tem complicação Pode bancar a parra, que eu levo meu paredão E senão de pisada mais uma vez, papai Juntamente tudo, você gravando tudo Com galantinho, danço, caluzado E eu morava no interior Era um cara pobre, discurso, trabalhador Teria um esquema, mas era um pobre, coitado E tudo que eu tinha era só um gol quadrado Tado de sofrer, tem de ser humilhado Comprei o paredão pra botar no gol quadrado E o pobre, coitado do interior Agora pegou a sua alma Raparigueiro e pegador E arregaço o som, me bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, a novinha quer entrar E arregaço o som, que não tem complicação Pode bancar a barra que eu levo meu paredão E arregaço o som, me bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, a novinha quer entrar E arregaço o som, que não tem complicação Pode bancar a barra que eu levo meu paredão Chama na bota, papai, bota os de papais pra lá Divulgue já a sua banda Conduziu o GVC de Jardim Qualidade tão brevada Pessoa que toma vai, seu doidinho, receba Fica difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é nenhum mais Conduziu o GVC de Jardim Para atrapalhar Dica de mim, dica de amor Me ajuda a superar O nosso amor é nenhum mais Conduziu o GVC de Jardim Para atrapalhar Se me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu só não sou Para a gente te amar Tem momento que eu gosto E me chamam de vagabundo Porque no meu mundo Eu só não sou Pra gente te amar Tem momento que eu gosto E me chamam de vagabundo Seu pai não quer Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, bandida Fora lá do Bucelê Eu quero ouvir as coisas da cava Mas tá aí, meu patrão E cê não me pisava Fazendo romance pra galera Se tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é nenhum Mas é muito difícil para atrapalhar Se tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é nenhum Mas é muito difícil para atrapalhar Seu pai não quer Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sou mãe mentira Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sou mãe mentira Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Quer swing, então lá e vai Receba Eu te amo demais, menina 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 É sucesso do povão Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povão O bode é ninguém você Bebou, bebou, não bebo E bade, e bade, e bade E as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce E respeitar o bode é limão no céu Bebe, desce, bode, desce, bode, desce Tem que respeitar o bode é limão no céu Bebe, desce, bode, desce, bode, desce E tem que respeitar o bode é limão no céu O bode é limão no céu Alô, Zé, que pé de pau Tamo junto e me jurado Eu quero morro no bode Cerco o bode é só Todo mundo tá sem peder Minha mulher mandou devolver Eu quero morro no bode Cerco o bode é só Todo mundo tá sem peder Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povão Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro É sucesso do povão Bebe, desce, bebe, desce Tudo sempre gravando tudo E a menina, carinha santa, recalcada do ar E mais e deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui pro professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Filho, amanheceu, pode ir embora Já tenho o Rupert esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Filho, amanheceu, pode ir embora Já tenho o Rupert esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Mas ela pensou Filho a me enganar Carinha santa, recalcada do ar E mais e deu mal, comigo não rolou Na escola que ela veio, eu fui pro professor Se tu quer dinheiro, vai trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Filho, amanheceu, pode ir embora Já tenho o Rupert esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Filho, amanheceu, pode ir embora Já tenho o Rupert esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se dá saudade, eu ligo pra ti Filho, amanheceu, amanheceu, amanheceu O Rupert esperando lá fora Filho da qualidade A CIDADE NO BRASIL 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 PROCURAR ALIVO PASAGEIRO PUSHAR O TRAS FATES SENTU BOCA COPEJO QUE NÃO VEM GOSPOR DE BEJO AÍ LEMPOR DE MÍ NÃO TEM DE GENTO AÍ LEMPOR DE MÍ NÃO TEM DE GENTO BEJOU A BOCA ERRADA LEMBROU DA BOCA CERTA CAIU NO ANGELADA LEMBROU DA MINHA CUBERTA SABER SABE PERFEITO QUE VOCÊ TÁ NO ESPERA AÍ VOCÊ SE LEMBRA QUE A GENTE SE COMPLETA E VAI VOLTAR PRA MÍ FICOU UM POTO ESPERA SABER SABE PERFEITO QUE VOCÊ TÁ NO ESPERA EU ERA EU ERA EU ERA EU ERA TÁ NO ESPERA Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora Esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora tudo foi embora Esse foi o nosso destino Eu sei que errei Comer você por outra Agora tô pedindo perdão Mas confesso que quebrei a cara Eu não vou aguentar mais não Viver sem você aqui Vai ser um grande desafio E atenta a minha desculpa amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Sua malvada Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora eu não vou embora Esse foi o nosso destino Foi uma vida inteira Foi um casal mais lindo Agora eu não vou embora Esse foi o nosso destino Eu sei que errei Foi você por outra Agora tô pedindo perdão Mas confesso que quebrei a cara Eu não aguento mais nada Eu vi que sem você aqui Vai ser um grande desafio E aqui tá minha desculpa amor Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Estou sofrendo amor Estou sofrendo amor Porque me deixou Porque me deixou Olha a maçanha dos pecados 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 Por isso é que me ama Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco que eu mesmo E você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vê que mais me ama Mas que � tú e se vem correndo aqui pra cama Mas foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga que vê que mais me ama Mas que � tú e se vem correndo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento E você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Por quando a gente briga que vê que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Por quando a gente briga que vê que me ama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Amor, sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que me ama Música Música Legenda por Sônia Ruberti